Na Rede Tupi, a partir desta segunda, 7h15, os Panquecas, um novo horário conquistado pelas crianças. 10 para as 8, Rede Tupi de Notícias, Espaço 1, Esportes. 8 horas, O Espantalho, na guerra política, destruição do amor. 10 para as 9, Rede Tupi de Notícias, Espaço 2, Noticiário Local. 9 da noite, Estreia, Gaivotas, o reencontro do tempo perdido, 30 anos depois. E às 9h40, Rede Tupi de Notícias, Espaço Maior, o Brasil e o Mundo, segunda, na Rede Tupi.